Música Oi todo mundo Vem o seguinte mais um Jornal Nacional no ar Final de semana, feriado, coisa linda O que vocês fizeram? O que eu estou fazendo nesse feriado? Eu como vocês já devem ter visto Assisti ao novo filme do Netflix O Sierra Brain, Brooks É loser, uma loser Eu amei e eu fiz vídeo falando sobre o filme Comentando as coisas que eu achei super interessante, super legais Então depois de assistir o jornal, corre lá pra assistir esse vídeo Oi, eu sou o Luiz e você está no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito Ativa as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Ah Luiz, mas o YouTube não entrega notificação O YouTube é um imundo e nós já sabemos disso Mas aí você pode fazer o que? Me seguir nas redes sociais, me segue nas redes sociais Tem Twitter, tem Instagram Que lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo Logo quando sai eu aviso nos stories No Twitter E é isso E eu já quero começar falando sobre Camila Cabello Que postou uma foto hoje Bem assim, conceitual Com uma legenda Animal Instincts E assim eu passei Deixei, passei batido Falei, olha que maravilha Vou curtir aqui essa foto maravilhosa Camila Cabello Hum, que cheirinho maravilhoso Ou não, que é um couro Mas deixei passar, deixei passar Curti, salvei a foto e tudo mais Beleza Pra mim tanto faz como tudo fez Só que, né FBI, né Cameronzinhas e tal O pessoal não é mole Camila acha que engana a gente Mas ela só acha mesmo O pessoal, gente Olha só Pássimo Que eu tenho até medo Eu tenho até medo O pessoal foi Né Jogou no Google aí essa legenda Né E achou um filme E não é qualquer filme Meio que pornô, sabe É erótico Não é Bem sexy e sensual O filme é dos anos 90 E acho que tem 3 ou 4 filmes Do mesmo Inclusive, né Um tem uma capa bem sugestiva Camila Vamos sentar aqui Vamos conversar, querida Se você tá querendo me dizer alguma coisa Porque um tem aí duas mulheres De lingerie E tal Quer dizer Camila, você tá querendo me dizer alguma coisa? Duas morenas da capa Né De lingerie Né E você e a outra roupa São morenas também Você tá querendo me dizer alguma coisa, Camila? O que você tá querendo me dizer Não precisou dar uma palavra Só com isso a gente já entendeu Muito obrigada aí As Cameronzinhas Que são, né FBI Daqui a pouco eu vou até falar Sobre uma outra coisa Que as Cameronzinhas, né Pegaram aí E enfim Mas vamos falar agora De uma coisa muito legal Que é o quê? Avril Lavigne Que já vai voltar A gente já, todo mundo já sabe Mas já tem data Dia 19 de setembro Quer dizer, estamos sedentos 14, se não me engano É a Daina, né Mas dia 19 nós temos A Avril Que pelo menos a Avril Não vai estar fazendo fit com nenhuma roupa Eu acho, né Espero que não Mas enfim Já tem aí até Postezinhos E fotos bem conceituais De como será o clipe Quer dizer, 5 anos no deserto É a Ari A Ari não É a Avril Eu espero que o negócio seja Bem tampão pesadão Mas assim Não tem como a gente Achar ruim Alguma coisa que a Avril Lavigne Faça Então assim Vai chocar zero pessoas E os meninos do C&CO Estiveram hoje No MTV Hits Né Pasmo Maravilhosos E eu tenho duas coisinhas Pra falar sobre isso Duas coisas maravilhosas Sobre isso Primeira delas É o Stories da MTV Olha essa sincroninha Olha esse Essas vozes Né Olha Olha que fofo Gente, olha MTV Hits MTV Hits Uh Uh A segunda delas É os meninos Ensinando aí A coreografia De Cervoia Vê Louca Eu não aprendi Zumbjell Eu não aprendi A coreografia Fui um menino mal O que você vai fazer Comigo Zumbjell Pode vir aqui No meu quarto Zumbjell Venha me ensinar E por falar em ensinar A mula Do Sean Mendes Gente Tentando tirar Quer dizer A pessoa não consegue Tirar uma camisa Né Imagina Fazer outras coisas O Sean tava aí Fazendo show Né Ficou com calor Provavelmente fogo Naquele rabo E aí Ele foi tirar Aquela camisa social Dele Da que tava Por cima E aí E aí Passou vergonha E tá sendo chacota Nas redes sociais Porque foi isso É isso que merece E a Lana Del Rey Postou Um teaserzinho Aí Do que será O seu A sua nova música Seus novos singles Próxima semana Então assim Vai rapidinho Deixa eu só confirmar aqui Próxima semana Próxima semana Já é A semana Que vai ter também O da Daina Então assim Próxima semana Já temos mais tiros Aí Temos Lana Del Rey Daina E aí Pouquinho depois Da próxima semana Temos Averlovine Setembro tá sendo Maravilhoso Realmente Realmente Lauren Você tinha toda a razão Uma outra notícia Muito legal É O novo single Da Taylor Swift Que vai ser Getaway Car Muita gente reclamando Ah eu queria Don't Blame Ah eu queria This is how you can have nice things Eu assim gente Eu gosto muito de Getaway Car E amei Que vai ser single Eu queria muito Né Um Don't Blame Ou Ah this is how you can have nice Eu gostaria também de single Mas assim Minhas orações foram atendidas Tá Então assim Podem espumar aí Na internet Eu acho que a galera Não entendeu muito bem O conceito Né Do Reputation É amor Gente É paz Conhecimento Né E This is how you can have nice things Tem um gostinho de shade Então assim Vamos 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 respeitar Né A vontade Né Da rainha Vamos respeitar E mais uma vez Nós temos Mais uma prova Né Que os meninos Da One Direction Vão cortar E que a One Direction Que acham que a One Direction Tá morto Tá vivíssima Ah mas o site Foi Desativado De comprinhas E você tá comprando alguma coisa Tá ativado Ninguém tá comprando Então assim Estamos em recessão Então assim Esmorrosse pop Dá uma olhadinha no vídeo Pra vocês verem A própria boca dele falando Porque a minha falando é uma coisa Mas a do Lua e tal Não estão falando Meu amor É completamente diferente Mas para mim Não tem jeito Com uma banda Como One Direction Que isso não vai acontecer De novo É simplesmente impossível E essa música Você vai ouvir algo Sim 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 Eu acho que isso vai acontecer Tem que acontecer Tem que acontecer Mas agora gente Uma coisa bem triste Tá Uma coisa triste Mas que é necessário Falar Uma arroba Me mandou Uma evidência De que Camila E Matthew Camila usando a roupa De Matthew Quer dizer Sabe aquelas coisas Que o casal Fazem as vezes Que né A menina tá com frio O cara vai lá Tira o casaco Põe nela Ou então Depois da After sex Né Depois Ela pega a camisa Do rapaz E coloca Então assim gente Eu não gostaria Eu não gostaria De estar nessa notícia Não gostaria Mas assim Temos evidências De que Camila Pegou aí Emprestado A camisa Do Matthew E aí O Spirokanizer Já sabem Como é que o Spirokanizer O Spirokanizer Sabe também que tipo de mulher Pega a camisa dos boy Pra poder usar Caminhoneiras Sabatonas Então assim Queridos Baixem a bola Porque se vocês tem Né Uma foto Mostrando que provavelmente Camila está usando A camisa Do boy Tenho vários aqui Provando que Lauren e Camila Usam Mesma roupa Fica de troca-troca Com a mesma roupa Aí troca-troca na cama Troca-troca de mesma roupa Quer dizer Como vocês estão vindo Eu já estou voltando Com evidências Soco zero pessoas Mostrando essas imagens E é isso aí E a mamília do dia de hoje Vai ser Né A senhorita Shawn Mendes Que estava aí fazendo Um negócio De um photoshoot E aí Tem esse vídeo Gente Fazendo assim Com a boca Com a língua Dando a risadinha Porque as fotos Quando a gente vê Fica maravilhoso Mas e os bastidores Os bastidores A delícia Desses bastidores Merecem ser lambidos Ah fluide Não gostei do lambido Do dia de hoje Esse Shawn Mendes É muito superestimado Eu sou imão Superestimado É a sua existência Que é o que Projetos de aborto Que as pessoas acham Que é gente Não é gente Você é imão O Shawn é maravilhoso Gente Eu não consigo nem ter palavras Para dizer o quanto O Shawn é maravilhoso Shawn é ótimo O Shawn é maravilhoso Então assim Pessoas sensatas Pessoas maravilhosas Que estão nesse vídeo Até agora Vamos lamber Vamos Abram as pernas Para lamber Shawn Mendes E aí Bebel Vai chupar Ou vai lamber Vai morder Ou vai bater Não fala Quero saber E aí Bebel Vai chupar Ou vai lamber Vai morder Ou vai bater É você quem vai jover Mas agora Quero saber de vocês Gente O que vocês acham De tudo isso Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo Aproveita Que estamos no final de semana Estamos no feriadão Vai assistir aqui Meus vídeos de indicações A filmes Tem da Freira Tem do Alfa Tem do novo filme Da Netflix Clica aqui E assiste A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau